Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms e hoje trazendo pra vocês os melhores rallies para a fase inicial do jogo antes do KVK 1, durante as guerras iniciais, as batalhas pela disputa da soberania do reino no KVK 1, no KVK 2, no KVK 3 então se você tem dúvidas em quais comandantes utilizar para rally nas guerras assiste esse vídeo até o final porque eu vou te falar várias variações bem bacanas pra você fazer, beleza? Ah, e não se esquece, por favor, deixa o seu like aí embaixo o seu like me ajuda demais a divulgar o conteúdo, outras pessoas conhecerem o canal a gente crescer junto, sempre trazendo conteúdo maneira aqui pra vocês então por favor, like e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ative as notificações pra sempre que tiver vídeo novo ou live nova você ficar sabendo, beleza? beleza? Bora lá comigo seguinte galera, vamos começar aqui pela fase inicial do jogo quando você está disputando as primeiras batalhas pelo território da zona 1, da zona 2, da zona 3, ok? então vamos falar de comandantes como por exemplo o Minamoto pois é galera, o Minamoto é um comandante caro, ele é um comandante pago porque você só consegue o Minamoto comprando o baú dele aqui no VIP e são baús relativamente caros, você gasta bastante pra poder maximizar o Minamoto mas não tem pra onde correr se você quiser um dos melhores rallies do KVK 1 ou antes do KVK 1 é o Minamoto se você quiser um rally inicial pra fazer em bandeiras, inimigas, em passagens, em qualquer canto é o Minamoto você pode utilizar o Minamoto junto com o Kau Kau o Kau Kau já é um comandante mais fácil de você conseguir, vem na taberna você pode comprar diariamente também no pacote diário lá na loja o Kau Kau digamos que é a dupla perfeita para o Minamoto mas vamos acalmar o coração aí não é todo jogador que tem que fazer o Kau Kau, não é todo jogador que tem que fazer o Minamoto se você for um jogador free to play ou low spender, acalma o coração, esquece essa dupla e bola pra frente se você é um jogador P2W, um jogador que gasta bastante no jogo aí tudo bem, beleza, você vai ter que fazer de todo jeito porque é uma das melhores duplas para o início ou se você não quiser fazer o Kau Kau, que eu recomendo não fazer você pode utilizar o Minamoto junto com o Iseong que aí sim o Iseong vale a pena todo mundo ir nele todo mundo vale a pena ir no Iseong Minamoto com o Iseong é uma dupla forte evita um cerco, várias tropas atacarem o seu rally porque o Iseong tem muito dano em área então a galera fica meio receosa porque com certeza você vai receber um dano gigantesco se o rally está cheio, 2 milhões de tropas batendo em você é muita coisa então você toma muito dano, então a galera vai ficar longe não vai ficar batendo no rally, ok? então Minamoto com o Iseong é uma das melhores opções para o início de jogo e também no KVK 1 pra você que é iniciante no jogo e não sabe o que é KVK é um evento onde o seu reino vai enfrentar outros reinos em um novo mapa para conquistar novas recompensas novos lugares, vocês ganham gemas, aceleração, status de comandantes lendários várias coisas, beleza? ok, vamos falar agora sobre uma dupla de infantaria que você pode utilizar como rally no KVK 1 e também antes do KVK 1 porém, essa dupla não é tão forte assim na minha opinião quanto o Minamoto Iseong ou quanto o Minamoto Kau Kau, por exemplo porém, é uma dupla bem legal de você lançar ali que é o Carlos Martel junto com o Iseong mas Gandark, essa não é uma dupla de guarnição? sim, é uma dupla de guarnição vocês estão certos porém, o Martel tem 3 habilidades que podem ser utilizadas sem estar na guarnição e que são boas para o início de jogo por exemplo, ele vai ganhar muitos status aqui 20% de defesa, 20% de saúde aumentado poucos comandantes, pouquíssimos comandantes tem buffs de saúde no início do jogo é isso que deixa o Martel tão forte assim no início e ele também tem um bônus de contra-ataque aumentado muito alto 30% pouquíssimos comandantes tem isso no início de jogo como o Martel então, por isso que é um excelente comandante para você utilizar tanto como para guarnição, para rally e detalhe se o Minamoto, junto com o Iseong ia afastar os inimigos de não cercarem de não atacarem ali o rally todo mundo junto o Martel evita isso ainda mais a galera não vai chegar perto dele porque tem o Iseong causando bastante dano em área mas, principalmente porque se eles atacarem eles vão receber mais dano do que vão levar de vocês porque o Martel tem 30% de bônus de dano de contra-ataque então, o dano que eles recebem é muito maior do Martel galera, antes de a gente continuar aqui eu queria falar para vocês que eu faço consultoria de contas então, entre em contato aí no Instagram do canal arroba derlindegandark manda o direct se você está interessado eu faço um planejamento da sua conta eu acompanho você beleza? tudo direitinho, tudo certinho e, inclusive, nós temos outros serviços que quando você chamar lá você vai ficar sabendo ou então, você pode chamar no Discord tanto eu, como também a Laura eu vou deixar o link na descrição aí os contatos do Discord beleza? só mandar mensagem lá no nosso privado que a gente explica tudo direitinho para vocês tá bom? espero vocês lá na consultoria seguindo aqui a gente já parte para o KVK2 como eu falei para vocês antes do KVK1 Minamoto e Seong Minamoto e Kao Kao ou Martel e Seong e aí, quando a gente chega no KVK2 a história já muda de figura porque a gente pode utilizar diversos comandantes eu vou falar de comandantes aqui que jogadores nativos não vão poder ter eles no KVK2 mas por que eu vou falar deles? porque se um jogador migra para o seu reino ele vai poder utilizar essa dupla tá certo? por isso que eu vou comentar sobre eles aqui como é o caso do Edward com a Tom Iris mas já já a gente chega neles a partir de agora eu vou colocar um rank nos rallies porque eles serão usados em KVK2 e em KVK3 beleza? então vamos lá top 3 top 3 rally que você pode usar no KVK2 e no KVK3 é o Alexandre com o Martel top 3 em que situação você pode utilizar o Alexandre com o Martel? quando você não tem controle do campo e os inimigos podem atacar o seu rally ou lançar um contra-ataque muito fácil no seu rally então nesse caso você usa o Alexandre com o Martel porque como eu já falei pra vocês o Martel ele tem muita resistência ele tem bônus de dano de contra-ataque então ele vai evitar que todo mundo ataque o rally certo? por isso que vocês usam o Alexandre com o Martel o Alexandre ele é um cara que tem muito ataque muito ataque nas suas habilidades e no início de jogo ele vai assim combinar excelente com o Martel muito bem mesmo e uma coisa que a galera tá perguntando Gandark o Alexandre ele tem um escudo quando ele ativar o escudo não vai bugar com o escudo do Martel não galera funciona da seguinte maneira vamos lá vamos ler aqui o escudo do Alexandre dura 4 segundos e pode absorver uma grande quantidade de dano o fator de dano que ele absorve é 1200 beleza? por 4 segundos 1200 por 4 segundos o Carlos Martel o escudo dele também vai absorver 1200 de dano durante 4 segundos só o que que acontece o Alexandre ele tá de primário correto? ele vai ativar a habilidade dele primeiro então o escudo dele vai ser ativado primeiro vai durar os 4 segundos se o do Martel for ativado e o do Alexandre já estiver na ativa o do Alexandre permanece porque os fatores de dano que o escudo bloqueia é o mesmo então o do Alexandre permanece a partir do momento que o escudo do Alexandre ficar menor sair de 1200 o do Martel vai sobrepor o dele então o escudo maior sempre sobrepõe o outro beleza? então a partir do momento que o escudo do Alexandre ficar menor do que o Martel tomar um dano lá e ficou menor do que o Martel ficou menor do que 1200 o do Martel vai lá e sobrepõe ele é por isso que não é uma má coisa ter escudo nos dois comandantes ao contrário é até bom torna mais resistente vai tornar mais resistente porque ambos os escudos vão ser utilizados ok? justamente porque eles não vão ser usados ao mesmo tempo o Alexandre ativa primeiro ah, ficou 2 segundos com 1200 enquanto o do Martel também está ativado beleza mas vai chegar o momento que o escudo do Alexandre vai baixar e o do Martel vai sobrepor então essa dupla eles sempre vão ter um escudo muito grande defendendo eles beleza? top 2 top 2 a dupla que vocês vão utilizar é o Alexandre com o Iseong essa dupla é top 2 barra top 1 tá? é muito boa muito boa mesmo o Alexandre como eu já falei pra vocês ele é um comandante que tem muito ataque muito ataque ele tem um fator de dano direto muito alto porém o ruim desse fator de dano direto é que só tem 10% de ser ativado mas até que é ativado bastante porque é de acordo com o ataque normal e a partir do momento que você bate no alvo o ataque normal já tá rolando ali o tempo inteiro da batalha então é muito mais comum essa chance de 10% ser ativada do que por exemplo dependesse de a habilidade dele ativar entendeu? então não é 10% de chance a partir da habilidade ativa é 10% de chance a partir do ataque normal então por isso ativa bastante e o Isseong se aproveita do ataque alto que o Alexandre tem para as tropas e causa mais dano ainda né? causa mais dano ainda então é uma excelente dupla pro início do jogo cara perfeita mesmo não só pra rali como também pra campo aberto é uma das melhores duplas de campo aberto que você vai poder utilizar no KVK2 no KVK3 se não a melhor na minha opinião a melhor não tem como Alexandre Isseong é a melhor dupla de KVK2 e de KVK3 que você vai utilizar pra campo aberto e um excelente duplo pra rali se o seu reino não tiver um Edward Tomires pode utilizar Alexandre Isseong sem medo que vocês vão causar um estrago bem grande e aí a gente chega no nosso top 1 top 1 rali que pode ser utilizado no KVK2 e no KVK3 mas Gandhark eu nem vi o Edward ainda não consigo utilizar ele no KVK2 eu sei se você é um jogador nativo começou da sua conta do zero chegou no KVK2 realmente você não consegue utilizar o Edward porque ele não apareceu ainda pra você mas outros jogadores que migraram pro seu reino jogadores antigos que já tem o Edward liberado já tem automires liberado eles podem utilizar no KVK2 é por isso que eu estou colocando aqui no vídeo vou deixar isso bem explicado pra galera não achar ruim depois o Edward ele é um comandante que tem um dano absurdo um dano direto absurdo no início de jogo e isso acaba alterando a maioria dos comandantes porque eles não são muito efetivos com um dano tão alto direto assim apesar do Martel que é muito usado na guarnição ter uma saúde ter uma defesa o Constantino também tem uma saúde alta eles acabam sofrendo bastante com o Edward Tomires beleza então o Edward é um comandante que tem muito dano tem bônus de dano melhorado bônus de dano de habilidade melhorado então ele é perfeito para o KVK2 e KVK3 esse requisito de raiva aqui de 1350 é um dos mais altos acho que o mais alto do jogo mas vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho eu explico isso pra vocês isso torna esse requisito de raiva alto torna ele o comandante perfeito para Tomires a Tomires para quem nunca viu ela essa comandante aqui ela é uma comandante muito temida por conta do debuff dela do efeito negativo que ela causa nas tropas inimigas de veneno ela vai empilhando um veneno que pode chegar até 15 empilhamentos e a cada empilhamento desse quanto mais empilhamento mais dano de habilidade o comandante inimigo vai receber se tiver muito empilhamento da Tomires ferrou se o Edward solta a habilidade quando o empilhamento está 9 10 acima do 10 ferrou ferrou muito vai tomar muito dano muito dano mesmo por isso que é uma dupla perfeita e aí o que é que acontece como o Edward ele demora a soltar a habilidade por conta desse requisito de raiva ser alto a Tomires empilha mais veneno se o comandante tivesse um requisito de raiva baixo não dava tempo da Tomires empilhar uma quantidade bacana de veneno mas como o Edward demora ela empilha muito e aí quando ele solta a habilidade fica muito dano muito dano mesmo então top 1 Edward ou Tomires sem dúvida nenhuma beleza e pra gente terminar o vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês as árvores de talentos dos comandantes que citamos ao longo do vídeo vou mostrar pra vocês então a árvore de talentos do Minamoto eu acredito que essa seja a melhor árvore de talentos que vocês podem utilizar com ele não é um comandante que tem uma árvore muito boa porque ele tem ali a parte de manutenção da paz que não dá pra gente utilizar em rali mas é um comandante excelente pra início de jogo que basicamente qualquer coisa dá certo com ele nós temos também aqui o martel como falamos anteriormente e essa árvore de talentos eu acredito ser uma das melhores variações vai dar muitos status pra ele muitos status mesmo e com certeza vocês podem utilizar que também vai dar uma certa resistência o que evita ainda mais do inimigo tentar atacar o rali do martel certo podem utilizar e vai dar bom esse talento aqui pode ser utilizado também em campo de batalha caso você queira utilizar em rali e campo você não precisa ficar redefinido já dá pra utilizar nas duas coisas também quero mostrar pra vocês a árvore de talentos do Alexandre não tem muitas variações essa daqui é a única árvore de talentos que eu acredito ser melhor pra o Alexandre não tem outra coisa pra você fazer aqui que deixe ele mais forte do que isso como o Minamoto ele é um comandante que não tem uma árvore de habilidades muito boas porque a árvore de ataque não é tão boa assim e a árvore de versatilidade não dá pra ser utilizada em rali então fica difícil de masterizar a árvore de talentos dele mas é boa pro Kvk2 pro Kvk3 e também é a única árvore que você utiliza depois disso não tem como trocar então você não precisa se preocupar em ficar resetando os talentos do Alexandre e pra gente finalizar o vídeo nós temos o último talento que é o do Edward e aqui eu quero explicar pra vocês uma coisinha porque que a gente não pegou os talentos de restaurar raiva de ganhar raiva depois de soltar a habilidade pelo aquilo que eu falei pra vocês quando a gente tá utilizando o Edward com a Tomires a gente quer que a habilidade demore a ser utilizada para que a Tomires estaque mais veneno acumule mais veneno no alvo então se a gente desbloqueia os talentos de restaurar raiva ou ganhar raiva não vai dar certo então esses talentos aqui é específico específico do Edward com a Tomires se você for utilizar o Edward sem ser com a Tomires pra outra coisa você precisa utilizar outros talentos mas eu não recomendo utilizar Edward sem a Tomires beleza então galera esse foi o vídeo terminamos aqui a lista dos melhores ralys tanto pra iniciantes como também pra temporada de conquista se você é um jogador veterano que tá assistindo esse vídeo aqui dá uma olhadinha no link na descrição e também no e-card que eu vou deixar o vídeo dos melhores ralys para a temporada de conquista que é mais para jogadores veteranos beleza então galera muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até o final tamo junto e até o próximo vídeo valeu tchau